Olá, gente, estamos aqui em Cabo Frio, estamos aqui na rodada de Cabo Frio Vamos mostrar aqui um pouco da rodada para vocês, dos guichês A guichê do Guanabara, com a linha da Única, Cabo Frio e Petrópolis, Cabo Vixo de Fora E a linha da Última, que vem lá de Macaé, Macaé do Horizonte, Albacena, Conselho Lafayette E você tem ali a Sampaio, São José dos Campos, do Rio, São José dos Campos, Aparecida, São Lourenço, Maldito das Cruzes, Taubaté e Lavras Gente, isso aqui é da Macaense, um pequeno bichinho da Macaense, tem as formações e tudo mais Tem aqui o B105, que eu já gravei aqui no canal, B130, desculpe, B130, né? Macaé, o que é do Macaé? Pode ver aí no playlist Macaé Cabo Frio, no canal, o playlist da Macaense Tem um wi-fi também aqui O que tá mais aqui? E você também tem o B105 com vários destinos, né? Você tem a Pinterói, o Rio, o Foz da Peruna, lá no Noróx do Estado Tem Rio das Ostras, né? Tribulgo, Norte do Iguaçu, Macaé O negócio da Baixada, né? Macaé Campos, Caxias Onde São Paulo também, o Grande Guixida Minho também Aqui na Rodoviada e Cabo Frio Agora pra mostrar a movimentação lá fora Né, gente, B157, né? Cabo Frio, Araruama, né? Link a gente já gravei aqui no canal, né? Procure no playlist aí, região dos lagos, que você vai encontrar São Cristóvão, reserva do Peró, né? Saiu 1724, né? Esse aí é o Cabo Frio, Búzios 1724 também, né? Lembrando o seguinte, né, gente? Nas linhas principais de Cabo Frio, na descrição dos vídeos, vai estar escrito Cabo Frio, em vez de São Cristóvão Eu tô falando isso de propósito, né? Porque eu não sei São Cristóvão é um bairro aqui, né? No centro Pertinho do centro de Cabo Frio Mas a gente está nas linhas Cabo Frio, acho que é tudo... Cabo Frio e não São Cristóvão É pra situar melhor, localizar melhor aqueles que não conhecem aqui Então... Tá bom? É... No vídeo aí, vocês vão perceber isso que eu vou passar Depois desse vídeo aqui Antes desse vídeo aqui, né? Cabo Frio Peró 328, né? São que chamam Peró, eu vou colocar Cabo Frio Peró na descrição Cabo Frio Figueira, né? Da Salineira, né? Um bairro lá em Arraial do Cabo, né, gente? Carro novo, né? Carro novo agora Cabo Frio Arraial, né, gente? V-150, a Salineira E a gente aqui, ó Arraial, Bom Jesus Tabapoama Olha o horário que está chegando aqui, gente São duas e meia da tarde É o que eu sei a Salinha, mas é complicado, né? Muito tempo de viagem, mas eu não estou querendo fazer Eu não estou querendo fazer essa linha aí É um Volvo, né? Esse é Volvo B9R ou B340R Só estou com dúvida Na verdade, ele vem de Bom Jesus, né? E vai estar em Barraial, né? Aí ele para aqui em Cabo Frio Passa em Campo, São Eduardo É o Macaé Cabo Frio, né? O B150 A gente já gravou aqui no canal, né? Eu já gravei aqui, vocês podem curtir aí no canal Macaense, né? Também do grupo JCA, né? Da 2001 Carro da Salineira, né? B150, né? Vim de Arraial para Cabo Frio Olha o cachorro gravei esse carro Ah, não gravei não Esse carro aí agora é novo Olha lá A opção da última remessa Cabo Frio, São Pedro da aldeia, né gente? Os trânsito são os carros Nem que vieram também na remessa de agora, né? No Urbano, né? B150, né? Pode gravar essa linha também, né? Se der, né? Vim no rodoviário, né? Vim no Urbano Até Cabo Frio Tem 16 ninho que a gente fez, né gente? Santo Antônio, Cabo Frio, né? Foi só um São Cristóvão, né? 17, 24 também, né? A Mataé, né? Essa linha é uma memeira e vai fazer dormezio Ninho Tchau! Aqui é uma ilustra Tchau!